O sorriso e o perdão O sorriso muda tudo O sorriso muda muito E quase que eu me lembro assim O que é que eu creio A cara foi curado por aí A próxima ao seu lugar Se a próxima foi de mim Amores que vieram E cantaram tanto mal Você é diferente, você é especial As roupas que beijaram E ela nasceu de amor Os corpos já nasceram E cabos de fazer amor Nas roupas que beijaram Só pra manter o sol Meu mundo sendo seu efeito A terra tem um só O sorriso muda muito O sorriso O sorriso e o perdão O sorriso muda tudo O sorriso muda o mundo E faz feliz o coração Já quebrei a cara Procurando por aí A frase com o seu lugar A próxima foi de mim Amores que vieram E causaram tanto mal Você é diferente Você é especial As roupas que beijaram E ela nasceu de amor O sorriso muda muito O sorriso muda o seu efeito O sorriso muda o seu efeito O sorriso muda o seu efeito Você é sempre bem-vindo A nossa live Não adianta o pé de coelho O sorriso muda o seu efeito O sorriso muda o seu efeito O sorriso muda o seu efeito Faça isso, há muitos que gostam de criticar Despertam a sorte, sem sair do lugar Pois toda sorte, tem quem acredita nela Não adianta ninguém, mas essa hora eu vou ser doberto Você quer a frente das coisas, olhando de lado O céu que se cobre, não pode a luz da manhã Despede pra vida, acredite, a sorte é do mar Não é preciso dizer que dará recompensa Não faça isso, há muitos que gostam de criticar Despertam a sorte, sem sair do lugar Por toda sorte, tem quem acredita nela Não adianta ninguém, mas essa hora eu vou ser doberto Você quer a frente das coisas, olhando de lado O céu que se cobre, não cobra a luz da manhã Despertam a vida, acredite, a sorte é do mar Despertam a vida, acredite, a sorte é do mar É verdade Os caras musicals de Lecate e Ivan Carlos fazendo hoje uma animação especial nesse dia aqui em Ramos Um livro todo especial pra você que tá em casa assistindo Hoje é nossa telegrafista, o nosso telegrafista de Valdo Nossa assistente de câmera, nossa querida Lidiane Lidiane Coife E também vai dar promoção na semana Com certeza Fala aí a promoção na semana, das 10 primeiras clientes As 10 primeiras clientes que chegam lá no salão da Lidiane Castro Salão Lidiane Coife Tem 50% de escoronto Lá tem massagem Tem tudo lá de estética, de massoterapia, tá bom? E essa aqui é o Globo Scala Musical, gente Lilian Castro, Ivan Castro Tio e Sobrinha A anjo, a roça A anjo, a roça A canjinha que se cansa A distante A rosto tão bonito se vê A diferença Meu filho é que esse amor não teve consciência Veja que Arnaldo, os olhos que sonhamos Veja os meus amores em ser feio Vá com Deus Não vou estar aqui Vá com Deus Vem te sorrir por mim Não há como Os olhos que nos falam Vá me ver no outro lado Vá com Deus 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 Igual Vá com Deus Vá com Deus Evlogę Tra contribute Nos brazos de nós dois Nasceu o sol E sempre dependia Que tudo te esperava Nas horas mais subindo Por meu Deus Vá com Deus O amor está aqui Vá com Deus E quem te sorria com mim Vá com Deus Seu destino está cansado Me avivemos, me amamos Vá com Deus Vá com Deus Não parei de estar aqui Vá com Deus E quem te sorria com mim Vá com Deus Seu destino está cansado Vá com Deus Vá com Deus Obrigado, Gina Carlos Pela presença Que estávamos estudando Grupo Escala Musical Obrigada a presença de todos vocês Que estão aí Ouvindo essa live Marrogracia Marrogracia Toda a galera que fala Na casa de Marrogracia Curtindo aqui o Grupo Escala Musical Ilha Nacho e Ivan Castro É isso? Lenejinha Recadinho do coração Gente Vou só agradecer também A minha irmãzinha A Lidiane Castro A dona do salão Lidia Coife Lidiane Estética Tratamento Corporal e Facial Cabelo em geral Massoterapia Manicura e Pédicura E muito mais Quem quiser acessar Entra lá no meu Facebook Que você encontra Lidiane Castro Tá bom? Lidiane Leitinha Leite João Lidiane Só que é água Não tem dinheiro Não tem bebida Não tem bebida não Só que é água Não tem coisa mais do que brilha Quando as mães de regressão você briga por qualquer motivo Confesso que tenho vontade pra ver longe pra nunca mais viver O meu amado, o meu amicão Não posso mais viver assim, sempre chorando A minha paz, estou perdendo A nossa vida deve ser de alegria Mas eu ligo a muito amado Revolta em carocha A minha paz, estou perdendo A minha paz, estou perdendo A minha paz, estou perdendo A minha luz, o meu amado O meu amado, a minha paz Música Sempre chamo a minha paz Estou perdendo A nossa vida deve ser De minha amiguinha Mas eu lhe amo tanto Vamos especial com a gente Música Olha meus amigos Na Utexa, retorne Tereza Não sou longe do teu olhar Desejo que não quer passar Sozinho, sem você, meu querido Não pode estar Mas que você não vem Não vem pra me amar Uh, 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 uh Uh, 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 uh~~ Começa tu, Marzinho Uh, 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 uh Beijo, meus amores Se a distância desse amor Insistir em me machucar Não dá pra ter você aqui Não pode estar Porque você não vem Não vem pra mim amar Gente, não é pra você ser aceitado Não é pra você se levantar E dançar, viu? Bola, Nath, Valdemirson Dona Neide E João E você também, né, Marzinho Seu churiga Vinha a distância desse amor Insistir em me machucar Não dá pra ter você aqui Não pode estar Porque você não vem Não vem pra mim amar Só dá um recadinho aqui, rapidinho, tá? Gente, porque a nossa primeira live Deu um problema, né? Mas você que assistiu A gente botou no número da nossa conta Quem quiser nos ajudar, tá bom? A gente vai ficar muito grata A todos vocês que tiver A disponibilidade de ajudar Nós músicos que estamos parados Por causa justamente dessa pandemia E os políticos esqueceram a gente, né? Como sempre tem isso A gente é esquecido, né? Porque o pessoal só valoriza a gente E olha lá, entre aspas Quando a gente tá trabalhando E nem quando a gente tá trabalhando A gente só nos valorizou Gente, quem puder nos ajudar, né? Fica... A vontade A vontade Eu botei Tá na primeira live Porque ele deu problema E eu tive que fazer a segunda, tá bom? Mas quem puder nos ajudar Fique à vontade A gente agradece desde já De coração E minha caixa e minha caixa Tá bom? Muito obrigada mesmo E pra Valber Não ficar com o senhor Que tu cantou Só pra Conceição Faz uma pra ele também Que vai em especial E essa pra você também Viu, Valber? É a cara dele O que tu queres Cavalo, tá dançando É me contratar Mas seguirei O meu destino E enfrentarei Até a morte Pois não me queijo Da minha sorte Os nossos filhos Não podem pagar Com o erro De matrimônio Os nossos sonhos De nos casarmos Para nunca nos separarmos Se não chega Tu não me ama Tu viveu agora O que tu queres Quero fracassar Quero fracassar Mas seguirei O meu destino O meu destino Vem pagar Vem pagar O erro De matrimônio Os nossos sonhos Nos casarmos Para nunca nos separarmos Essa foto E também Para toda a galera Do Máquina Que corte o botinho Também Comigo Zeguinha Ninguém sabe A mágoa que traga Que a mágoa que traga No peito Quem me vê Sobre-se Ninguém sabe A mágoa que traga É que meu samba Me ajuda Na vida Minha dor vai passando E que tu diz Eu vou romper essa vida Do jeito que ela me levar Ninguém sabe A mágoa que traga No peito Quem me vê Sobre-se Ninguém sabe A mágoa que traga É que meu samba Me ajuda Na vida Minha dor vai passando E que tu diz Eu vou romper essa vida Do jeito que ela me levar A mágoa que traga De mulher Da morte De dinheiro Do batismo Do fundo De até De família A mágoa que traga E da vida Que você não sabe O que já passou Eu vou romper 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 É O jeito Que a vida Quer É Esse jeito É O jeito Que a vida Quer É Esse jeito É Também tem muito Pessoal Que nós vivemos Mais de Alopato Essa é Que a vida Toda vez que eu toco A minha música Olha o Sima Pérez Também Sima Pérez Por que? Tchau 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 Música 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 Você é um irmão de tirancha Não passa uma rola que não vai ser Me ganhando a mãe e o papão Leva meu coração Você é um verbo no lado de mim Não vê se o primeiro querido Eu sou minha linda Chegando a paixão Será que eu tô rindo Se uma vez ainda não sei Eu não estou achando que chato A tentação da sua dor E vem toda hora querendo te ver Olhando todas as esperanças Eu nem vou perder Não é só ter medo é que você já tô Um é um levado só pode Ver que a minha filha é chamada Esquebra lançada com o pé Seu voz e fez sua palha Tanto jeito de me confeixar Que nem na sala Eu penso mentir com o maluco O destino será que me xingou Mas quando eu te vejo Me fez o meu peixe É tanto o papão A sensualidade da ração É você e eu é É tudo que eu tô rindo Um é um levado só pode Pegar um menino Eu tava Me pegava a salva Com o pé se faz o peixe Esse é o Raimundo O amigo do seu Raimundo quer Esse agora Que é do Rio de Janeiro Esse é o Raimundo Obrigado Aí maestro Meu maestro É o Raimundo quer o Raimundo? Não achou? É o Raimundo É o Gu Level O Sábio não é bizante É isso aí É isso aí E a mulher vai embora, vai embora Marquinha do lado, não me chora Não me chora, o papinho é da rua É da rua, homem que é homem, não me chora Não me chora, o papinho é da rua Vá dentro do dinheiro, vai ter dinheiro Não me chora, o papinho é da rua Só que o papinho é da rua O dinheiro, o papinho é da rua Não me chora, o papinho é da rua Só que o papinho é da rua Canta, canta, minha gente, deixa a tristeza Canta, canta, só, canta, a vida vai me E a vida vai melhorar 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 E a vida vai melhor 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 Fazer uma folha de amor pra te encontrar Passar a noite em claro Dentro de ti um beijo Pra enfrentar de morais tua cintura Fazer silhuetas de amor à luz da lua Saciar essa loucura Dentro de ti Santa Coração Que esta alma necessita de ilusão Sonha coração Não te enxas de amargura Ai, 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 ai Esse coração Não consegue se compreendo de tua voz Pobre coração Sempre escravo da ternura Quem quer ser um beijo Para enfrentar o líquido a qual no meio de ar Fazer uma folha de amor pra te encontrar Passar a noite em claro Dentro de ti um beijo Para enfrentar de morais tua cintura Fazer silhuetas de amor à luz da lua Saciar essa loucura Dentro de ti um beijo Uma noite para o fim Até o fim Cara a cara Beijo a beijo E viver Para sempre Dentro de ti Aí então Tô, hein, ouvindo Aí, meu nome Cante Que。」 Ele que quer ser um beijo Para enfrentar o peijo Dentro de ti é um peixe Para enfrentar de morais com a pintura Fazer segredo de amor a luz da lua Saciar essa loucura Dentro de ti Para sempre dentro de ti É o saco de eletrisão de marcar no prazer É isso aí E aí, Roberto Obrigado, Roberto, meu amigão Roberto, lá no mar Para nos curtirem aqui, né, Robertinho? Ana Flávia, seu maridão e família E Nelson e Natália Giza Simbora Não sigo em posa bonita Que é o cancão Sobre o preenche da minha vida Mas olha no piso e na volta Segura na saída da torna Comigo não rola Sou de me empregar de copião Na nafeição Mas não tente nunca Enganar meu coração Não vou pra mim Só que fale assim Sem precisão É de perdão Adão Com a mão na tua vida No corpo eu sigo desolhar Só me deixo descida Mas saiba que eu não sou boba Rebaixo da pele de gato Eu estou numa loba Lá me estou amando Essa mulher de homem Céu Beleza É de perdão Carro que eu não sou boba A minha fé E você sempre saber Oh, mulher de beijão, se você me trair Eu vou usar uma balança pra me distrair Me balança, mas não me destrói Eu deixo o meu carro, não dói Eu não vou montar no jeito que fica com a emoção Sou mulher capaz de tudo pra se ver feliz Mas também vou me cortar o mal pela raíba Não nasci pra me perdoar, não nasci pra me perdoar Não me deixe saber, você é um bem melhor pra você E nem esquecer Eu vou usar uma balança pra me dar dançar Pra batalha, levanta aí você, não abriu Adonis, uma mão atrevida Eu toco esse desolão, já me deixo descida Mas fala que eu não sou boa Eu toco essa louva Eu toco esse desolão, já me deixo de tudo pra se ver feliz Eu toco esse desolão, já me deixo de tudo pra se ver feliz Só meu rei, a minha fé Você tem que saber Oh, mulher de beijão, se você me trair Eu vou usar uma balança pra me distrair Viva na soma, não destrói Eu deixo o lugar, o cara não adora Eu não tomo na luz, me pego a toque de emoção Só que eu não faço a paz de um mundo, tá super feliz Mas também sou de cortar a mão pela raiz Não divido você com ninguém Não assim pra viver do além Não me deixe saber, você é bem melhor pra você E esquecer Sou bem feliz E a galera lá na casa de uma rogacinha Cadê a fala de vocês? Quando aí eu quero ver agora A nossa fala A nossa A nossa A nossa Eu passei com a Ana Fernanda Mãe Fernanda No segundo lugar, meu apartamento É a sala que eu via O vento partia na minha janela Meu rosto molhado Lágrimas se arriam Sobre o tapete Passava a chia Porque não tem ferida Pois a minha vida Se eu não desistia Mas de forma é bem difícil Saio como louca Correndo pra rua Com a minha vida Você me diminua Me abracei Você Me desistiu Me desistiu Me desistiu Eu não te conheço Não me deixo Agora E lembra o meu lugar Eu preciso te falar Eu não sou o Deus Por estar com você Já sofreu de amor Já se apaixonou por alguém um dia Você vai me ver Não saber o porquê Com a minha loucura Você se me voa no meio da rua Meu amigo Nesta dor não passa Com a minha raça Eu não me pude de tanto chorar Já mora e escutei Já mora e escutei Longe estou sentindo Ao mesmo passo dos meus pés Arrocha, arrocha Eu não sou o Deus Pois só se você já sofreu de amor Já se apaixonou por alguém um dia Você vai me ver Não saber o porquê A minha loucura A minha loucura Você se me voa no meio da rua Eu não me pude de tanto chorar De amor De amor e escutei De amor e escutei De amor e escutei Eu não me pude de tanto chorar Eu não me pude de tanto chorar Diga pra mim Diga pra mim Essa paixão é minha Diga pra mim Eu não me pude de tanto chorar De amor e escutei Eu não me pude de tanto chorar Diga pra mim Vou pra ti, pra ti, lá Primeiro fala, me ame a você Mas sei dizer, não sei te esquecer Diga pra mim, minha tia, ele ama Música, sozinha, beijo pra lá Quando estou perto de você Eu sinto uma coisa Mas sei dizer, diga pra mim Eu não estou sozinha Você é meu refúgio, minha vida O que eu sempre sonhei Quando estou entre os braços Eu sinto que o mundo parou pra nós dois Se eu te amo e você é minha mãe Não deixe pra depois Você é meu refúgio, minha vida Como a forma que eu sempre sonhei Quando estou entre os braços Eu sinto que o mundo parou pra nós dois Se eu te amo e você é minha mãe Não deixe pra depois Gessamira Fernandes Luciane Mello Obrigada meus amores Marlon Garcia Marlon Garcia Pode mandar um pedido dele Que a gente vai fazer Pode mandar Marlon Garcia Estou pedindo Amélia 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 Maria Helena vê o tempo que passou Maria Helena, o nosso amor não se abram Nas flores que guardei o ansegou Maria Helena, és a perfeita que murchou Maria Helena, és a perfeita que murchou Maria Helena vê o tempo que passou Maria Helena, o nosso amor não se abram Nas flores que guardei o ansegou Maria Helena, és a perfeita que murchou Sobe a tua boca de nada Sobe a tua boca de nada Tinha a ver Como ninguém tinha o que ter Perdi o meu machete pra coer Esqueci da própria cor Tinha a ver Uma parte que eu não esqueci A parte da corriga e a violeta Que eu canto a ti Diz pra mim o ambiente do jovem Tem que sempre viver Tu deixaste de puxar de minhas flores Eu não fiquei de fantasia E agora E agora só quem te mandou Perdi o meu machete pra coer E eu te quis Perdi o meu machete pra coer Perdi Perdi Mais um especial Perdi Ali está Aquele amor que pertenceu A minha vida A que o trono eu chamava De bebida Fiquei preso por barulho Eu avistei Ali está Distribuindo Seu amor Da verdade Pode crer Pois eu não vim Ali está A mulher que eu tentarei Agora ela está Como eu queria Com a vida que sempre Entendeu a ter Pois eu lhe dava o pão Que cada dia Não posso Perdoar os erros Repare como ela Está chorando Mas eu venho a cabo Por um amigo Pra mim ela é de cheiro Não vou ser mais apego Não tá com ela só Sempre o castigo Aquele amor que pertenceu A minha vida Aquele amor que pertenceu Aquele amor eu chamava De querida Com a vida que eu surpretei Com a vida que eu avistei Ali está Distribuindo Seu amor De que é sim Tudo é verdade Pode crer Pois eu não vim Ali está A mulher que eu tentarei Agora está Como eu queria Com a vida que sempre O adeiro Pois eu lhe dava o pão Que cada dia Não posso Perdoar os erros Eu não Repare como ela Está chorando Mas eu Que é caro Por um amigo Pra mim ela é de cheiro Não vou ser mais apego Não tá com ela só Sinto o castigo Dona Joselinho Dona Joselinho Dona Joselinho Ribeiro Para um chino maridão Ó Joselinho Casco Eu marco no prazer Essa minha rainha Minha princesa Tem que sair uma música pra ela, hein? Agora! Olha aí Joselinho Um pouquinho que me faça Eu tinha vez Um cantinho No seu solo Só pra ver Uma lágrima Uma lágrima No seu longe Um olhar O teu sorriso Ao me ver Eu queria Me virar Com o pensamento Pra que eu Não poder Deixar na medo Por a força Que de amor Te deixa muito Pra que eu diga Que eu seja sempre seu Já descendo Forte os seus cabelos A saudade Apertando o coração Quero ser O pensamento Mais atende É Seu amor O retorno do valor Se for noite De calor Eu faço chuva Tá no olhar do corpo Que sopra a mim Nessa hora Que ilumino De estrela Que o corso De perfume Seu jardim Quero ser o arrepio Do seu corpo todo Oh A curtida Na bação Que não se esquece O gosto Do seu corpo todo Do seu corpo todo Do seu coração Do seu corpo todo A curtida Na bação Que não se esquece O gosto Um beijo Que te deixa Tonta Que te molha Tonta Quero ser Quero ser Aquela Depois que toda Essa pandemia Acabar Ela deu uma sugestão Aqui Depois que tudo terminar A gente fazer uma especial Aberta para o público Tem que ver um local Um ambiente legal Né? Mas também Aberta ao público Para ajudar os músicos Né? É isso? Tem que ser assim Senão não dá Não funciona Mas noitinha A gente vai ver assim mesmo Viu? Depois que tudo isso acabar Tá bom? Se tu tiver um local Bacana Tu vai falar para a gente Se tu e João Que a gente faz Tá bom? É verdade Olha o que embaixo Né? É Essa música É para Zezé e Lessi Vai cantar vocês Viu? Zezé e Lessi Tá bem para a Josaira, viu? É isso? Josaira Grande Jairo Não posso esquecer aqui Meu amigo Tautau O amor tão sol e a hora Foi aquele sonho Que eu vivi Que eu vivi Foi aquele sonho Que eu vivi Foi mais sensível Se a razão Foi a paixão Deixei meu coração Tão distante Tão distante Que eu venho Tautau O amor tão sol e a hora Foi, hein? Que eu venho E eu venho Que 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 eu venho Ai eu fui feliz É difícil Sei que vou voltar Momentos que não morro mais O amor se morre demais E eu não paro de sonhar 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 Gente, olha, pra quem De segunda a sexta-feira Eu paro de sonhar E eu paro de sonhar E eu paro de sonhar Carminha e Célia E Maria Célia A galera lá da Polícia Rodoviária Federal Maria Célia Almi Célia Obrigada pela audiência Olha o pessoal Marcando pra eles ali Francisca, rapaz Jorge Maru Francisco Franco Eita, saudade De tocar pra vocês Ali no sítio O sítio ali Esqueci o nome dele Mas vai Quem pediu? Gente, pra vocês Fagner Quem pediu? Fagner É É É É Ivone Quando penso em você Vamo Ivone, irmã de Alcione Beijo, eu peço os olhos De saudade A tarde Entido muita coisa Tem um Menos a felicidade Nem Fagner Quando penso em meus dedos Lami Tchau 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 É medo, nem aquilo ao que me entrego Já me dá contentamento Pode ser até amanhã Sendo claro feito o dia Mas nada do que eles dizem Me faz sentir alegria Eu só queria Eu não amava O gosto de fraco eu Pra correr entre os canteiros E esconder minha tristeza Eu ainda sou perdoço Pra tentar a tristeza Enchendo de coisas Com o engano da vida Pois isso chega a morte Por coisa parecida E nos amasca a luz Sem ter visto a ver Eu só queria Eu não amava O gosto de fraco eu Pra correr entre os canteiros E esconder minha tristeza Deixemos de coisas Com o engano da vida Porque não chega a morte Por coisa parecida E nos amasca a luz Sem ter visto a vida É tristeza Com o engano da vida Não acerta de ferro Fechando o verão, promessa divina é nosso coração Com essa água de março, morre cá no verão Promessa divina é nosso coração Escarro, salvo, diretaque, bancaço Fazendo pra você contigo nesse domingo de rancos Fique em casa, não saia de casa Até que uma tomada, lave as mãos Não esqueça de levar as mãos nos dias Fazer uma dispecial com o Inácio Essa é a negócio Especial, não é? Amar Amar É quando não dá mais pra disfarçar Tudo muda de valor Tudo vai lembrar você Amar Que a lua será a luz do seu olhar Luz de dedo sou em mim Prata que caiu no mar Suspirar Suspirar Se perceber Respirar O que é você Acordar Sorrindo Ter o dia todo pra te ver O amor é um furacão Surgir no coração Sem felicença pra entrar Entre estrade de desejo Um equipe no final de um beijo O amor é um furacão O amor é estação É inverno, é verão É como um banho de sol Que a terra se tira o medo De tentar os vítimos sem pegar Notela é Guilherme do Castro E o nome dele é Guilherme do Castro Somos o grupo E se ama o sinal Amar Envelhecer Querendo te abraçar Desde o dia todo A canção pra dinamar Ué Somos o dia Luz Igual do Castro Suspirar Se perceber Respirar O ar Que é você Acordar Sorrindo Ter o dia todo Pra te ver O amor É um furacão Surge no coração Sem felicença pra entrar Entre estrade de desejo Um equipe no final de um beijo O amor é estação É inverno, é verão É como um banho de sol Que a terra se tira o medo De tentar os vítimos sem pegar Olha minha amiga Fábia Esse é só um pouquinho Do que você está escutando Se Deus quiser Em julho A gente vai estar junto Fazer Nós dois Fazendo pra você Se Deus quiser Ele permitir Esse é o grupo Escala musical Fazendo um pouquinho De cada coisa Vai lá Pode perguntar Se Deus quiser Se Deus quiser Se Deus quiser Se Deus quiser É legal, né? É Maria Graças É Fogada, né? Vamos lá Tchau Aqui só faltou ele Meu amigo É o Gustavo 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 Ele vai fazer 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 E essa vai E essa vai A nossa Amém Exame São Paulo Você é Amém É mais Estrela Língua Manhã De sol Perganhável Você é E nunca me olhe Quando eu tô louca Me beijando A boca Me ama De chão Você é É mais Estrela Língua Manhã De sol Perganhável E olhe Você é E nunca me olhe Quando eu tô louca Me beija Na boca De anão De chão Me suja De carne Me põe Na curupel Louca De amor Me chama De ser E quando sai De mim Leva Meu coração Por você Você é Fogo Eu sou Paixão Você é Luz Você é Luz É Na estrela Língua Manhã De sol Você é Você é Assim E nunca Luz Quando eu tô louca Me beija na boca Luz De morrer De morrer De morrer Me suja de carinho Me põe na pumeu Me louca de amor Me chama de ser Enquanto sai de mim Leva meu coração Você é fogo Eu sou paixão Você é mim Você é mim É a estrela viva Manhã de sol Meu iô 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 Você é assim Nunca me dá Quando eu tô louca Me beija na boca Me ama no chão Quando eu tô louca Me beija na boca Me ama no chão Quando eu tô louca Me beija na boca Me ama no chão Não te esqueça meu amor E quem mais te amou fui eu Sempre foi o teu calor Que em minha alma aqueceu E no sonho para dois Viveremos a cantar A cantar O amor De um lugar Nos seus braços Sem querer Quase sempre vou parar Não consigo te esquecer Ó Diana Vem sonhar Que eu que quero meu amor Tá cheio do teu calor Vem viver Vem viver Pra mim Te amar Vem viver Vem viver Minha vida Vem me presta Eu Prozando o céu E eu te prego Com paixão Vem viver A triunfo Pode fazê-me feliz Rambio É tudo aquilo que eu fiz Para mim Tu és a felicidade Que sem ti Eu vou morrer de saudade Vem amor Eu tô somente Vem amor Por favor Eu tô bem Pra mim Vem, vive pra mim de andar Pra mim de andar Pra mim de andar Pra mim de andar Vem, vive pra mim de andar Eu tremei tudo Uma coisa tomou conta Do meu coração Como esse olhar feio De menina Me fez nascer no peito Essa paixão E agora mandou o direito pensando em você Lembrando seus olhos bonitos Perdidos dos meus Que força de louca que eu tenho De belar comigo Calar sua boca bonita Com queijo bem Princesa A deusa da minha Coisinha Ternura da minha Alegria Os meus sonhos Quero te rir Princesa A musa dos meus pensamentos E preto a chuva Há mau tempo Pra poder o povo te ver E agora mandou o direito pensando em você Lembrando seus olhos bonitos Lembrando seus olhos bonitos Com queijo bem Princesa Princesa A deusa da minha A poesia Ternura da minha Alegria Os meus sonhos Quero te rir Princesa A musa dos meus Pensamentos E enfrento a chuva Maldendo Pra poder o povo te ver Laura Garcia E a Laurinha Já cantei com a música, amiga Mas vamos cantar de novo, tá bom? Laura e família E essa música é pra Fernando Fui A rosa A rosa Todos Ao vivo Uma vez estou andando Uma só que traz a hora O teu amor me trouxe Sou feliz Estou te amando E me entrega Três momentos Teu carinha me conduz Sem mistérios Nem profetas E espero Sem motivos Pra chorar Sou feliz Sou feliz Estou amando Nos meus braços Eu me encontro A paz que cheia Onde for Alexandre Sou amado Estou amando Pois existe O mundo Todo feito Pra nós dois Guarda Sua Mais tentura Mais poesia Mais carinho Pra chorar Nossa Nosso amor Você foi pra ficar E eu vou te amar Fernando Sei que existe Um paraíso azul Só pra nós dois Nosso amor Vai nos levar Pra lá E eu vou te amar Pra sempre Nosso amor Vai nos levar Pra lá E eu vou te amar Pra sempre Patrícia Matos Obrigada Flozinha Dentinha Essa aí É ótima Fábia Cudrim Obrigada Meu amor É realmente Essa música Lembra Nossa musa Lucilene Obrigada Por nunca esquecer Dela Viu Laurinha Lúcia 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 Minha mãezinha Ivaldo Meu paizinho Ivaldo Minha mãezinha Lúcia Oi Lúcia S trusting solidão 虽 Pois é só Bicho ti Andaram Demvaler os tronvos A mim Top leon Portografia me contava, me jornais de folhas, a mim e a ti Eu vou te jogar, não falo de guardar confete Eu vou te jogar, não falo de guardar confete Me falo bala de canhão de noite, pois existe pra você Há tantas violetas velhas, sem um colibre Criança que sabe, uma camisa de força, vou te ver Mas não vou gostar de nós, apenas um cigarro Vim, vou lhe beijando, gosto nozinho que eu tatou Essa maravilha é demais Vem pra roxar, segura, segura, segura Vim, vou lhe beijando A dona pega um caminhão na lua, manda um cauchinho outra vez Eu sempre fui aguentando, no seu campeão Eu sempre fui aguentar, segura, 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 segura E se explica no que eu sento, e acho que solta um pouco pra mim Estou indo e fora, sem o nosso lado Estou indo e fora, sem o nosso lado Papai querendo fazer eu chorar uma hora dessa É, porque falar tá no silêncio, dói demais Ô, maminha, que falta você faz? Renan Renan Vinícius Essa tá a esposa de Renan na carro Eu tô na praça, arranjou uma guazinha pro seu tio Laura Garcia, tio, bora repetir essa música de novo De amor, eu não vou O que eu posso ter chorando de Santana, tio Essa tá pra você, Laurinha, Laura Garcia Saque a sede um pouquinho O que eu posso ter chorando de Santana, tio, bora repetir essa música de novo O que eu estou tornando de Santana, tio, bora repetir essa música de novo Outra, depois a gente toca ela. Essa eu vou cantar com meu pai, porque eu sempre pedi ela no mar, né? Dá no nojento de ursinha, Dá no gosto do beijo, Dá no expressão do sorriso, Dá no meu paraíso, No meu doce desejo, Dá no cheiro da flor, Estupado na cara, Dá na força do amor, Na beleza da cor, Dá no sonho não para, Pelo amor é só teu, Nosso amor é assim, Moça sem te querer, No meu ser que você, Só tem olhos tão brilhos, Como o meu amor é só teu, Nosso amor é assim, Eu só sei em te querer, No meu ser que você, Só tem olhos pra mim, Leitinho e Amélia, Dá no jeito de ursinha, Dá no gosto do beijo, Dá na expressão do sorriso, Dá no meu paraíso, Do meu doce desejo, Dá no cheiro da flor, No estampado na cara, Dá na força do amor, Dá na beleza da cor, Dá no sonho não para, Meu amor é só teu, Nosso amor é assim, Mas é lindo, Chorando, Eu só sei em te querer, No meu ser que você, Só tem olhos pra mim, Oh, meu amor é só teu, Nosso amor é assim, Nosso sem te querer, No meu ser que você, Só tem olhos pra mim, Eita pra você, Laurinha! Minha amor, Minha amor é só teu, Minha amoura do amor, Oh, meu amor é só teu, Minha amoura da sacrifice, Minha amoura do amor é só teu, Minha amoura da história, Minha misericidade de Online at $50 U LIKE & PLE 2021 na PATE! Vejo o tempo passar, você vai perceber Que é fazer o diferente, só jogou pra perder Tá ligando os momentos que a gente viveu E ninguém te ama como eu Eu te quero ainda te amar Eu te amo de verdade Eu lago mais como mais um xericão É o cheiro, é a pele, é o lado animal Eu te quero além da cama Eu te amo de verdade A dúvida de amor que a gente já fez Dava tudo de mim, pra fazer outra vez Vem, vamos lá, xinheiro, lá no bairro de Fátima Lá, meus amores Estou estudando de todos os sonhos que eu te oferecia Acupando o espaço que você deixou Afinando a paixão que você negou Eu ainda te amo Eu te quero demais, meu amor Veja bem quem tá mais Eu te quero além da cama Eu te amo de verdade Eu lago mais como mais um xerical Eu cheirei a pele, eu lago animal Eu te quero além da cama Eu te amo de verdade Mas eu lago mais como mais um xerical Que a gente já fez Dava tudo de mim, pra fazer outra vez Eita, Amélia Tá sofrendo, hein, pai? O que você tá fazendo com ele, Gil? Toma de vermelho? Eu não sei até quem foi Denise Essa é a minha irmã, Ligiane A luz, a luz Já sou o nome de bispo A cama de bebeu E vai se levantar Morte E até a festa E eu tô de festa Quando ela sai para dançar Nessa cama já me enriqueceu E o que parou fui eu, passei para a sua Hoje eu choro de ciúme, ciúme até do perfume Que ela deixa no salão Hoje eu choro de ciúme, ciúme até do perfume Que ela deixa no salão Passou um amigo, apaga a luz da minha mesa Eu não quero que ela note Reino da destreza, daria mais uma garrafa Hoje eu choro embriagar-me Reino dormir para não ver Outro homem me abraçava Arrança, arrança Bebada, Letícia Beita, Leijinho, vou ficar te defendendo essa Graçou, olha pelo espelho A cama de vermelho que vai se levantar Ao dia que até a orquestra Bica toda em festa quando ela sai para dançar Nessa cama já me enriqueceu E o que parou fui eu, passei para a sua Hoje eu choro de ciúme, ciúme até do perfume Que ela deixa no salão Hoje eu choro de ciúme, ciúme até do perfume Que ela deixa no salão Bicho Eu gosto só do marquino Apaga a luz da minha mesa Eu não quero que ela note Renato, Renata Mirella Assim o coração não aguenta, né, minha irmã? É a som? 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 Eu quero parecer Gente, meu branco Bem, eu digo que eu Sei que nem pude chegar Não pode acontecer com a vaca É a roda que a morte ganhei É verdade O melhor que eu sei Está a estrela É a roda coroa Minha de roda que eu Chegue de fio de chico Essa é a roda Encontrar a cinderela E um beijo na coroa Não vou lhe dar Cinderela Cinderela Menina, moça, coração A palpita E Jaime Carneiro Cinderela Eu sou Cinderela E o meu príncipe Cantado machuca E o meu príncipe Cantado machuca E o meu príncipe Cantado machuca Isso é com o irmão Tá pinteiro O que acontece então Vamos lá Vamos andar de tudo Meu desejo Vamos andar de um beijo meu Meu teu neve agrinhoso Meu abraço com os fãs Me passeia por ver céu É tão difícil ficar sem você Nenhum amor emocional demais Meu cheiro me dá prazer Mãe estou com você Vamos pra se cantar Nem sou menina Vou viajar E vai buscar Meu bem querer Não posso ser feliz assim Tem mais de mim Nem eu posso fazer Uma caixão Tem mais de mim Não posso ser feliz assim Vamos andar de tudo Eu desejo Vamos andar de um beijo meu No olhar carinho meu Eu abraço gostoso, me passei a acontecer É tão difícil ficar sem você Eu morei gostoso demais Você me dá prazer Quando estou com você, com os braços da paz Quando estou com você, com os braços da paz Quando estou com você, com os braços da paz A nossa Vê se é você que fez erro Estamos igual ao vivo A gente te ama A gente te ama A gente te ama A gente te ama E é muito valor Aquele vestido Do perfume dela que ficou no fraco Toda a gente até está mostrando tudo a pouco Já foi um cenário De um grande amor E hoje O que eu encontrei Me deixou mais triste Com o treinamento dela que existe Um fio de cabelo No meu palestolo Nem preso E tudo que nós O amor vivido E aquele fio de cabelo Comprido Já esteve lutando E o nosso suor E o nosso suor A gente te ama Qualquer coisa serve Qualquer coisa serve Para relembra Que me deixou mais triste Que me deixou mais triste E o pedacinho dela que existe O fio de cabelo Do meu palestolo E o meu palestolo Lembrei De que o do que nós Tua cor de vidro E aquele fio de cabelo Comprido Já esteve lutando Em nosso suor Mandando aqui Para o cabo de chora E essa é pra vocês Se a Juscelinha Amor Dormou de tanto tempo Acordado Já cansado De tanto sofrer Essa noite Dormi um pouquinho Sortei com você Você apareceu Em meu guardo Subindo Estendeu a mão Se atingiu Em meus braços E beijou-me Com emoção Me levantando A paixão recolhida No delírio De felicidade Em seu gusto Você me dizia A dor de saudade De repente Em menos de um minuto Você se transformou No culto Que o arco desapareceu De repente Em menos de um minuto Você se transformou No culto Que o arco desapareceu Você acordei Não te vi Em desespero Minhas lágrimas Molhavam a brunha Do bem Traviceiro Meu pico É maravilhoso Sonhar com você A dor de saudade A dor de saudade A dor de saudade E passando a paixão encolhida No delírio de felicidade Em sorduzos você me dizia Amor e saudade De repente em menos de um minuto Você se transformou no futuro E logo desapareceu De repente em menos de um minuto Você se transformou no futuro E logo desapareceu Pois não acordei, não te vi Em desespero Minhas lágrimas molharam a crônia do meu travesseiro Meu tempo é maravilhoso Sonhar com você A pouco não é triste acordar E não tem viver Olha quem tá assistindo Adaelso Pimenta, grande manguaça Vem Adaelso, grande manguaça A gente quer que o senhor fale Esse é a manguaça do bom Aí parceiro Cadê o chupo? Deve tá rolando lá Com certeza Será? Será, hein? E aí Adaelso, família? Cadê o chupo aí, Adaelso? Carlinho Família Pimenta, né? E Adaelso, Carlinho, manguaça Família manguaça E a foto é um fico e o olho Não, não vou embora É chum, 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 chum E o olho é o chum, chum, chum Eita, o tempo bom Eu vou relegrar, né? Com cerveja Galera, vamos aproveitar Nós temos quantas horas já na hora? A gente ia fazer só duas horas Mas a gente já passou, viu? Passou, né? Vamos fazer mais duas ou três A gente vai encerrar por aí Gente, muito obrigado mesmo Mais uma vez Quem puder Ajudar Quem quiser Não é obrigado Mas obrigado mesmo assim Mas ajuda O problema é essa pandemia Que não deixa a gente trabalhar de jeito nenhum Mas a gente não esquece A gente está aqui fazendo o tempo melhor E fica em casa Não sai de casa Principalmente nós velhos E Neidinha, eu vou pensar no que você falou Depois que passar essa fase Fazer uma festa para o público A gente vai organizar isso aí direitinho Quem é ela? Neide e João Neide Neide Neves e João Vou dar uma bem especial para Neide Não sei se ela vai gostar Pra você mesmo e João Vejam só Não sei se ela vai gostar Não sei se ela vai gostar Se ela vai gostar Poxa, Magra, você não vai curtir a Celeste do Mago tão cedo agora, né? Foi embora pra Palmas. E pra minha amiga Franci Meire. E pra doutora Valdineia, grande médica, obstetra. Valdineia, pastor Renato, dona Soraya. Tony Neto, grande cantor Tony. Laura. Minhas pediatras. É, Lilian Coupe. Lidiane Coupe. E a doutora Lila. O seu Thompson. O seu Thompson, doutora Lila. Minha amiga Graça Valdalo. Seu maridão, Nicole Al. Neidinha. João. Gente, é tanta gente. Nome Nanda. É muita gente pra gente mandar um oi a cabeceiro, tá bom? Eu sou o Enildo do Maranhão, que é o Enildo. A doutora da semana não vai voltar a fazer mais uma, porque se o pessoal não terminar de trabalhar. Enildo. Seu Enildo, lá do Marque. E sua esposa também. Obrigada, gente. Meu amigo Zequinha. Isso, dona Ivone. Nossa, Ivone, irmã de Alcione Nazaré também. Gente, obrigada a todos vocês que estão com a gente até uma hora dessa. Que estão curtindo a gente. E não vamos esquecer, tá bom? Se você... Filha... Fica... Como é que eu posso dizer? Olha, mamãe pedindo mais de meia hora. Ela falou, podemos dançar. Mas não dança. Olha aí, Ivan. Olha o seu... Oi, meu pior. Joselinha. Gente, a gente deixou uma da nossa conta, tá bom? Se você quiser, dá uma ajuda a nós dois. Ivan e Lilian Castro. A gente agradece de coração. Tá? Mamãe, qual é a sua música que a senhora tá pedindo? Princesa? Princesa. Princesa. Vamos dançar a música dela lá. Quando ela tocava, quando ela curtia lá no Arasagi. Papai tocava pra ela. Papai tocava pra ela. Ela curtia lá no Arasagi. Olha. Nossa. Vai, vai. A última vez, pela primeira vez, eu entrei tudo. Bora, bora. Gente, o ferro no ar, todo mundo olhando, todo mundo vendo. Que foda de louca. Não tá sendo filmado, não. Não tá filmado, não. Hoje tem. Com beijo mesmo. E agora não dou um jeito, pensando em você. Lembrando os seus olhos bonitos, pedindo os meus mãos. Que foda de louca que eu tenho, de ter lá comigo. Calar sua boca bonita, como beijo. Princesa. A deusa da minha poesia, pedura da minha alegria. Os meus sonhos quero te enviar. Princesa. A musa dos meus pensamentos. Enfrento a chuva maldeira. Pra poder o povo te ver. E agora não dou um direito, pensando em você. Esse ventilador tá igual que ele ainda caiu. Hoje é o cinema de castelo. Bota, 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 bota. Ele é bom pra vir. É programado pra ficar parado. Lembrando os seus olhos bonitos, pedidos de cheiro. Que foda de louca que eu tenho, de ter lá comigo. E vou, vou, vou. Calar sua boca. É bom lembrar que essa luz que estão pedindo, que é que não tá fazendo aqui agora, pra tá sendo tudo anotado aqui no papel separado. Então vamos fazer na próxima. Então vai ter outro aí antes dessa pandemônia sair daí. É verdade. Princesa. A musa dos meus. Até porque tem que me agradecer aqui, vai estar nos ajudando, né? Com certeza. Eu sou de um esqueto. Todos vocês serão divulgados aqui. Quem participou não vai dizer quanto, mas vamos divulgar. Por lá, o ciclano Bertano, que é que nos ajudou nesse período aí, nessa seca. Princesa. A musa dos meus pensamentos. Enfrento a chuva maldito. Pra poder o povo te ver. Já temos a confirmação de quem vai nos ajudar. Nelson Neto, Nelson Carvalho, lá em Belém do Pará, com o Nelson Neto. É isso. Nelson Carvalho, lá em Recife. Olha a galera, sentando em contato com a gente, dizendo que não vou esquecer vocês. Vocês merecem. Obrigado a vocês, hein, galera. A gente vai ver. 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 Isso não adoro, não desisteu Aqui é um amor tão bonito, mas pelo que se achou A bolha perdida, bailando, se acender A chuva ficar sem você A chuva não ter se aperta, tô me arrepiando todinha A chuva... A chuva... A chuva viver por viver A chuva não ter se aperta A chuva não faz mais parte do seu coração Procurso a verdade de você Aqui comigo Viver distante de você Eu que sigo A minha vida sem você Foi tão estranha O coração de todo mundo faz Só da Lilia Panha Olha Lilia, estamos sendo transmitidos ao vivaz Lá pela FM, né? O som é do Inverno A nossa, nossa Vão na Bete, seu Gilson 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 Obrigado, tá meus amores Obrigado de coração Vão na Bahia Vão na Bete, seu Gilson 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 Vão na Bete, seus Liszticos Gente! Dona Pé e Serginho, lá na Bahia. Diretamente para a feira de Santana. Renate! Roda aí. Nossa! Rádio, Rádio, Rádio. Deixei de ser Eu não pra te programar Deixei de ser Um ator que eu Pois eu fiz com você Loucuras na sua Eu tenho um homem que vive Quem sabe eu te relicarei Vem pra dizer que eu gostei Vem pra dizer que eu quero te amar Vem pra marcar um novo encontro No quarto escuro Pra gente se amar Vem pra dizer que eu gostei Vem pra dizer que eu quero te amar Vem pra marcar um novo encontro No quarto escuro Pra gente se amar Eu quero te dizer Gostei porque a saudade da minha vida Só me achou como Eu adoro dizer Gostei porque a saudade da minha vida Fiquei pra dizer Que eu gostei Fiquei pra dizer Que eu quero te amar Fiquei marquês O nome do outro Nunca estou Pra gente se amar Fiquei pra dizer Que eu gostei Fiquei pra dizer Que eu quero te amar Fiquei Manda o nome do outro No quarto escuro Pra gente Eu vou falar uma coisa aqui Que eu não tô nem acreditando Manda a Elso Manda a Elso Pimenta Acaba de mãe mandar Isso aí pra mim Carlinho Mas tu tá pra lá de Bagdá Né Carlinho É o que? Mal de Chico É isso que é o nome Né? Mal de Chico É isso aí Ei Carlinho Será que dá pra levar a música de Dona Marilda Lá no Parque Salom A Ponte da Parida Tira E o meu nome Certo São José e Dona Marilda Vamos tentar relembrar Quem rapidinho Passa aí Vamos pedir outra coisa Quanto ela vai Passa Bora 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 Eita Quem vem de casa Gente Vem de casa Bora esperar essa pandemia Passar Pra gente voltar A nossa rotina Porque a gente Já tá cansada De ficar dedicada Sem trabalho Gente Por favor Quem puder ajudar Vem de Castro Ivão Castro Quem puder Quem não puder Tudo bem A gente agradece A si mesmo Já Já Nossa live Tá terminando Vem de Castro 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 Marlon Garcia Marlon Garcia Marlon Garcia Meu amigão Esse é o meu amigão Sente que o novo Ajo para os fortes Que eu morrido O nosso sonho Nossa filha se venceram Por tantas brigas Que o amor adorce O ventre E o coração Você é o meu amigão Sua diferença Me mandou em choro Estamos juntos Sentindo a sua vida Alucine tem que falar que a hora tá boa Por Deus eu peço Deixa-me saber em paz Meu amigão hoje Por amor está marcado E tantas vozes Que eu não sei rir comigo Porque eu não sei De presente Você pode trazer Oh Deus Dei como as minhas forças Pra lutar Por minha vida Eu escutei pra você Reis É Com você Me mandou em paz Me mandou em paz Porque eu não sei Que 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 eu não sei O que eu me dei, de presente você pode desfazer Oh Deus, devolva minhas forças, meu amor Pois minha vida recebe para você Ei, Maurinha da Círia Reza pra você, Marilda Tirei o meu nome da sua voz Calha, amor, peço Ele sem direito de me provocar Já tomou meu nome e destruiu meu lenço E agora só quer se fazer de santa E essa é a sua porrada, só que se lembra Pode ficar com ele e deixar minha vida Eu não vou dar um grito a uma rapariga Você que me trazia e vai me voltar Foi uma questão de ter ele e te deixar Coisa pra você, Marilda e seu José Amor de rapariga, não briga não Não tem seis de um vento, não tem coração Eita, Marilda! Eu sei que logo ele vai te receber Nós estaremos aí no sofá novo Mensanha Todo homem quer uma mulher só sua Não me esperando, ele rindo de você Essa é da sua porrada Essa é da sua porrada Amor de rapariga, não me enganou Não tem seis de um vento, não tem coração Eu sei que logo ele vai te receber Eu sei que logo ele vai te receber Essa é a diferença entre nós duas Todo homem quer Todo homem quer Não me esperando, ele rindo de você Tire o meu nome da sua porrada Amor de rapariga, não tem esses direitos Obrigada, viu, Marilda? Trata o meu nome e destruiu meu amor Vem agora, só quer se fazer de santa Amor de santa Pode ficar com ele e deixe a minha vida Mas não vou dar o rito a uma rapariga Não sei que ele pra mim vai voltar Foi uma questão de tempo ele te deixar Ah, oh, de rapariga não me enganou Não tem seis de um vento, não tem coração Não sei que logo ele vai te receber Essa é a diferença entre nós duas Todo homem quer uma mulher só um sulpão Tô me esperando, ele rindo de você O amor de rapariga não me enganou Não tem sentimento, não tem coração Eu sei que logo ele vai te receber Essa é a diferença entre nós duas Meu povo inteiro, uma mulher só um sulpão Tô me esperando, ele rindo de você Tire o meu nome da sua porrada Nossa, foi longe Marrom Garcia Gente, o grupo Os Bestinha Obrigado, viu gente, o grupo Os Bestinha Mas não tem nada de besta, né? Não, não tem nada de besta Só correla Estou bom, né? Estou bom, né? Estou bom A gente vai cantando nos bolerão mesmo, não é isso? Aquele bolerão das antigas Lá maior? Eu não sei se eu já cantei, mas vou cantar de novo Vamos ver, nossa É pra Thompson, Doutora Lila Lá maior Vamos ver esse texto aí E esse é pra Doutora Thompson, Doutora Lila Quando senti meu amor Parece que a lua chorou Não há mais lugar pra acordar Nunca perderam o coração Sou mais estrelas que seu Palavras mais doce que meu Esquece todas as vezes que falam que sou então Minha vida virou paixão Enlouquecidos amantes também sou assim As pedras mais duras são flores pra mim Amores perfeitos pra gente colher Esse bolerão sincero no meu coração Talvez seja só Foi quatro horas Mas quero docear a garrafa em você Foi quatro horas que a gente fez E a vida virou paixão Vem, é preciso sonhar Vem, é preciso sonhar Porque porra como estou Com quem sai do mar e não pensa em voltar Você é a razão, essa é a minha loucura Grande Robert E a gente a gente faz uma ser Em систigo Não fiznes Vem, é preciso dançar Quero fazer do mar e não se baixão Vem, é preciso ir pra mim Encerrou, vai ter fim Quando minha coração acabou O seu cofou Minha vida virou paixão Eu sou pimenta Eu sou pimenta Aqui já apareceu duas horas Vocês prendem a gente aqui É assim que funciona Gente, muda de lado, tá? Tchau, amor Chegou para o amor Despedir Corrindo até aqui ó Corrindo até aqui ó Corrindo até aqui ó Corrindo até aqui ó Por favor não chores não Vai me ver Chorrando em Pois é muito Corrindo até aqui ó Para quem lembra Malar alguém Não morre Não morre Não morre Para morrer Não morre Vai 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 O que é? O que é? Olha a pancoaça Olha a mancoaça Olha a mancoaça Quando ele Aqui volta Tchau O meu O meu amor Não dá outra Eu só não gostei por essa camisa, viu? Só dessa camisa que eu não gostei Vá se caindo É boa, é boa, é boa É a mancoaça e o filhote Gente, muito obrigado Tá bom? A gente vai ficando por aqui Até a próxima live E desde já Eu agradeço a todos Linha Castro Ivan Castro Grupos Caus e Caus Fazendo o melhor do ao vivo E quem quiser nos contratar 8499 770 Leia Lilian Castro 8 9846483 11 Ivan Castro Obrigado, obrigado E até a próxima Se Deus quiser e ele permitir, tá? Obrigada Tchau Tchau Eu também Vem, salve Vem, chega, acompanha Vai cantar, Gil